Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube no portal ABA Digital ao entrar na minha playlist de 2021 com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Dica Alcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo termo identidade brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos fazer um desenho de buquê de flores, inspirado nas flores inventadas, simplificadas e geométricas das videoaulas 32 e 33 e também na obra Mulher com Braçadas de Flores, de 1963, do pintor brasileiro Dica Alcante. Lembrando que na aula 32 e 33 nós fizemos desenhos desenhos de flores encaixados dentro de formas geométricas, como círculo e elipse e até formas que lembram semicírculo. E também fizemos o espelhamento dessas flores, mudando o eixo, mudando a inclinação do eixo das flores. Se eu tenho essa flor com um eixo inclinado para um lado, eu vou repetir ela com um eixo inclinado para o outro. E assim eu fiz com várias flores. Eu posso ter uma flor com um eixo na vertical, em pé. E ao girar este eixo, eu posso ter uma flor com um eixo inclinado. E você vai fazendo isso para treinar, preencher o seu buquê de flores, como o artista fez nesta obra com o título Mulher com Braçadas de Flores, na qual as flores estão colocadas em vários lugares do buquê e também com eixos para vários lados. Eu tenho flor com um eixo para um lado, com um eixo para o outro. E assim você vai preenchendo todo o espaço da parte de cima do buquê com as flores com as flores com eixos em diferentes sentidos e direções. E você também tem a continuidade do caule das flores e das folhas para a parte de baixo do buquê. E para começar, vamos utilizar uma folha branca e um lápis grafite e também uma régua. Vamos criar com a régua um eixo na vertical, lembrando que eu vou criar uma cruz aqui para dividir o buquê em quatro partes, como eu ensinei na aula de número 34, na qual eu desenhei este buquê inspirado em flores reais. A partir de foto, que eu dividi em quatro partes a imagem do buquê para saber o espaço que ocupa cada flor e cada folha e também as hastes do buquê. Assim, eu vou repetir na folha de hoje para ajudar a encaixar o buquê no corpo da mulher, nos braços da mulher, que vamos fazer como releitura desta obra, Mulher com Braçadas de Flores. Lembrando que para desenhar o buquê da aula 34, o processo começou também com uma cruz. A cruz, ela vai determinar o espaço que o buquê vai ocupar na folha e também, no caso da releitura desta obra, o espaço que ele vai ocupar entre os braços e na frente do corpo da mulher. Começamos com a cruz, depois colocamos as formas simplificadas na cruz para encaixar as pétalas das flores e detalhar mais as folhas e também colocar os cabos, que são os caules das plantas, e depois vamos detalhando aos poucos até chegar neste ponto para só depois contornar. Então, este passo a passo é importante porque vamos treinar a criar um buquê inspirado nas flores das aulas 32 e 33. Eu vou começar utilizando as flores com formas mais arredondadas, como estas aqui e esta aqui também e esta também. Eu vou deixar estas três flores para fazer num próximo buquê, para que vocês tenham mais referências de buquê, ok? Já que os elementos principais desta obra são o buquê e a mulher, como podemos perceber até na descrição do título da obra. Por isso, vamos detalhar mais o buquê pelo espaço que ele ocupa na obra e vamos encaixar a mulher abraçando este buquê numa próxima aula, numa aula mais à frente, ok? Então, vamos observar melhor o espaço da folha. Eu preciso deixar um espaço para colocar a cabeça da mulher na parte de cima da folha e um espaço embaixo para colocar parte da roupa e do corpo da mulher. Esta cruz vai ocupar o espaço da altura desta folha até a parte de baixo do buquê e vai ocupar também esta largura total do buquê, ok? Lembrando que a folha vai estar mais para o lado direito, esta folha mais alta e a maior parte do buquê vai estar um pouco mais para baixo do rosto da mulher. E eu vou simplificar este buquê ao reduzir a quantidade de flores e folhas. Agora é só desenhar uma cruz com uma linha maior na vertical e uma linha menor na horizontal. É só desenhar uma cruz deixando um espaço para cima maior do que o espaço que você vai deixar para baixo, para ajudar a encaixar este buquê nos braços da mulher. Porque nós vamos transferir esta cruz para uma outra folha para poder colocar sobre a mulher que nós vamos desenhar primeiro e o buquê depois, ok? Porque talvez você tenha que reduzir esta cruz para caber o buquê entre os braços da mulher. Fiz a cruz, agora eu vou determinar alguns formatos de elipse para encaixar as flores. Eu vou começar aqui de baixo. Para baixo desta flor vai ter os caules das flores e das folhas. Eu posso colocar aqui uma outra elipse inclinada com uma parte dela um pouco atrás desta primeira. E assim eu vou encaixando vários formatos de elipse para colocar as flores. E eu posso também dar uma distância de uma flor para a outra. E assim eu vou montando as formas arredondadas como moldes para encaixar as flores. Você pode criar formas de círculo, de elipses, com eixos para vários lados. Então, aqui eu tenho um eixo na horizontal, aqui eu tenho um eixo inclinado. Se você preferir, você pode criar os eixos antes, ok? Aqui eu vou fazer um semicírculo. Então, eu vou criar uma linha inclinada e um arco. Aqui eu vou criar outra linha inclinada e outro arco. Você pode desenhar com linhas mais claras para depois encaixar as flores. O próximo passo é que você pode encaixar as pétalas das flores. Lembrando que você pode desenhar estas flores como eu ensinei nesta aula aqui. Então, você pode fazer a aula 32 e a aula 33 e depois treinar, encaixar as flores dentro das formas geométricas, como eu estou demonstrando aqui, ok? Então, eu vou começar aqui a encaixar esta flor aqui. Olha como é que está a minha elipse. Eu vou virar, eu vou encaixar desta forma. Então, eu venho aqui e crio aqui, ó, uma pétala para um lado, uma pétala para o outro e depois um arco no meio e pétalas aqui ao lado. Posso até aumentar mais as pétalas centrais e diminuir as pétalas laterais. Eu vou passar aqui com o lápis colorido para que vocês tenham uma noção das linhas finais. As duas pétalas principais com tamanhos maiores, pétalas laterais com tamanhos menores e pétala central com apenas um arco, ok? Na sequência, eu vou criar aqui, você pode desenhar a lápis, lembrando que aqui vai ser um treino para a gente fazer depois o encaixe deste buquê como releitura junto com a mulher, ok? Nesta flor aqui, nós podemos fazer esta flor aqui, ó. Agora, eu vou virar o eixo, vou utilizar aqui esta referência e vou criar aqui, ó, uma pétala com uma forma arredondada em cima e bicuda com um triângulo embaixo. Na sequência, é só fazer aqui as pétalas laterais e você pode encaixar arcos entre as pétalas para fazer as pétalas mais atrás. Hoje, eu estou contornando as flores com o lápis colorido para que você tenha uma noção da forma das pétalas. Olha lá! Então, lembrando que esta é esta aqui, ok? E eu posso variar a forma das pétalas e também os eixos e ir espalhando pelo buquê e também a quantidade. Hoje, eu estou fazendo essa quantidade de flores, mas vocês podem colocar até mais. Aqui, a proporção das flores está um pouco menor do que a proporção que eu estou usando. Eu preferi aumentar mais as flores para vocês poderem visualizar melhor o desenho delas aqui no vídeo. E para esta forma de elipse encaixada um pouco por trás desta segunda flor, eu vou desenhar esta flor aqui. Vamos lá! Só que o eixo dela está assim, ó. Olha como é que está a inclinação desta elipse. Está com o eixo desta forma. Agora, vamos fazer aqui, ó, o miolo da flor acima desta linha do meio. E depois é só encaixar as pétalas, fazendo formas arredondadas ao redor do miolo. Se preferir, você também pode começar a desenhar a flor pelos raios antes de arredondar as pontas das pétalas. Você pode criar o miolo um pouco mais para cima aqui do eixo e depois criar linhas dividindo aqui, ó, a flor com arcos e depois é só arredondar. Ao aumentar o número de raios com formato de arcos, ou mudando estes raios de lugar, você pode mudar o tamanho das pétalas. Existem várias formas de desenhar a mesma flor. Para este formato de flor, eu vou fazer uma repetição desta flor aqui. Só que espelhada ao inclinar o eixo desta flor para o outro lado. E eu começo pelas pétalas maiores no centro da flor. E por último, eu vou colocar as pétalas menores ao lado e no meio com mais arcos. E agora, eu vou colocar esta flor com o eixo desta forma aqui, ó. Lembrando que é só fazer a elipse maior, depois você pode criar uma elipse menor, pode ser até no centro da flor. Você pode mudar o miolo de lugar, colocando ele mais no centro, ou um pouco mais para baixo do centro, ou um pouco mais para cima, para mudar o ponto de vista da flor. E depois, ao redor aqui, desta forma de elipse, você pode fazer vários arcos, maiores e menores. E na sequência, você pode criar algumas linhas em direção ao centro da elipse, no meio do miolo. Você pode apenas sugerir as pétalas, sem desenhar elas por inteiro, simplificando ainda mais a forma das flores. Como vemos aqui na obra do artista, você tem flores que você não vê a divisão exata entre uma pétala e outra, ok? E ele divide muito mais algumas pétalas através da pintura, que você consegue enxergar um pouco mais a divisão dos miolos e a divisão entre algumas folhagens. E alguns caules estão grudados uns nos outros através das cores e você não consegue ver a divisão entre eles. Isso também acontece com as folhas, ok? E as flores, você vê a divisão entre as flores através das diferentes cores. Mas no caso dos caules e das folhas, ele utiliza cores semelhantes, unindo elas pela cor, sem perceber a divisão entre uma coisa e outra. E guardem este desenho para a gente terminar na próxima aula. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou deste vídeo, deixe seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!